Juliana, fala sobre sua música Eu vou falar o que, gente? Eu não tenho estudo, eu não sei fazer música bonita De romance, essas coisas Minha cabeça só sai essas coisas Mais de 30 famílias dependem de mim Eu tô fazendo a minha casa Eu vou fazer o que? Eu não tenho o que fazer, gente Aí eu fiquei meses aqui fora da internet Sumi, pô, o pessoal daqui da internet me expulsou Aí eu peguei e voltei Por quê? Semana passada cancelou o show tudinho Por causa do vírus de novo Aí as meninas da Mansão Rode Juliana, pelo amor de Deus, não sei o que O show tem que fazer alguma coisa Aí fizemos essa música pra ver se divulga o nosso trabalho E aí o povo fica aqui xingando Chamando os outros de sem noção Essas coisas me deixam muito triste, muito chateada Mas deixa eu agradecer o pessoal aqui Ah, é verdade Do... Das proteção dos animais que tá me mandando mensagem Dando os parabéns por causa que eu tô protegendo os animais Eu achei muito bonito também É uma coisa, com o mesmo critério E aí o próximo E aí o segundo Obrigado.